Temos um podcast de volta depois de duas semanas offline, porque todo mundo nesse estúdio pegou uma tal de uma virose que está rondando em Salvador. E meu amigo, eu achei que não ia voltar, Renê. Obrigado de novo, parabéns pela sua trajetória como profissional da voz. A gente estava conversando aqui em off e ele falou assim, eu não vou tomar uma cervejinha porque eu preciso estar com a voz arrumada para o podcast. O cara está se profissionalizando como profissional de comunicação. Estamos bem na fita como apresentador dele. Mais uma vez, obrigado e vamos para dentro, que hoje é especial. Eu que agradeço o convite. Pega essa voz aí do Paulo Malandro. Cada dia melhor. Não, ontem um amigo falou, Renê, eu vou tomar uma. Eu falei, não, amanhã eu tenho um podcast e quero estar com a voz legal. Mas é um prazer estar ao seu lado novamente. E hoje um dia bem especial para mim. Estar recebendo um amigo, um cara que tive a oportunidade de enfrentá-lo contra e depois trabalhar junto. Que é você e eu deixo você falar uma onda dessa potência aí. Gau... Como é? É Gau... Ou Goulart? Goulart? É uma parada assim, Ricardo Goulart. Satisfação ter você aqui com a gente. A gente está brincando com a pronúncia do seu nome chinês, mas ninguém melhor do que você mesmo para falar. Como um bom baiano, abençoado pela nossa terra, pelo nosso povo, pela nossa gente, mas oficialmente chinês, né? Prazer, obrigado por aceitar o convite. Fala, Giovanni. É um prazer estar participando do podcast. Obrigado pelo convite, Renê. É uma satisfação aqui trocar um pouco de experiência com vocês. O Renê me mandou uma mensagem me chamando como Gau Latam, meu nome é chinês. Sabe muito. Então, de imediato, aceitei esse convite e está sendo uma honra participar aqui. Temos um podcast. Valeu pelo convite. Mas como é a pronúncia do nome? Gau Latam. Gau Latam. Eu falei Gau Latam. Gau Latam. Gau Latam. Gau Latam. Gau Latam patrocina nós. Olha aí. Ô, Goulart, vamos falar do que está quente, a sua aposentadoria. Teve um estopim, um motivo especial para você falar assim, realmente não dá mais. Se sim, o que foi que teve? Pô, Giovanni, é uma situação muito inusitada, né? Digamos assim que acho que peguei todos de surpresa e não explanei para ninguém, Renêzão. Mas acho que são decisões que eu tenho que tomar internamente. Porque acho que quando você expõe um pouco, você acaba ouvindo muitas coisas tão negativas, algumas positivas. Mas acho que essa decisão é individual, é conjugal. Então foi uma situação assim, muito tranquila, porque eu tive a minha família ao meu lado. Então, para algumas pessoas foi surpreendente, mas para mim já vinha trabalhando dentro de mim, dentro do meu lar, com os meus filhos, me preparando para esse fim de carreira. Mas teve uma situação específica, física, psicológica, alguma coisa dentro da família, um pedido especial, o financeiro de repente? Ah, no futebol, o futebol consome muito a gente, né, Renan? Estressa. Então, eu acho que as pessoas ainda se perguntam, porque eu sofri uma lesão em 2019, e aí os jogadores que ele conhecia, aquele Ricardo Goulart que estava voando por muitos anos na carreira, né, quando retornou, passagem pelo Palmeiras, depois retornei para a China, lá tive bons números, e depois retornei para o Santos, não tive bons números, depois me migrei para a Bahia, né, aí os números foram bons, mas individualmente a galera estava esperando o Ricardo de 2013, 2014, 2012, 15, 16, e as coisas não saíram, né, então acho que aquela expectativa, assim, sobre mim, e as pessoas pegam pelo lado cirúrgico, falam da lesão, falam da lesão, e em nenhum momento a lesão me atrapalhou, talvez foi questão de adaptação, né, de readaptação, porque querendo ou não, quando se for a uma cirurgia, você tem que se readaptar, uma pessoa não volta a ser a mesma, né, de 15 anos, sem dor, então, é uma coisa, assim, muito simples de estar compartilhando, mas as pessoas lá fora aumentam, então, tipo assim, pô, não tem necessidade, mas infelizmente eu estou exposto, né, estava exposto a isso, mas foi bem tranquilo. Goulart, você sabe que muitos comentavam assim, né, pô, o Goulart manca, o Goulart não sei o que, eu falo para os caras, meu, se nós tivéssemos 10 Goulart, falávamos, cara, nós estávamos rindo à vontade, porque assim, eu chegava, 7h30 eu chegava no CT, esse cara já estava lá suado, treinando, aí eu ia tomar café, os caras estavam tudo lá na resenha, chegava logo lá, treinando ainda, aí que os caras iam se arrumar e eu falava, ele e Mugni, né, que eu chegava mais cedo, ainda brincava, quem chegou mais cedo hoje, né, mas assim, o seu profissionalismo, enquanto eu trabalhei ao seu lado, cara, era absurdo, assim, era prazeroso de ver, tinha vezes que eu falava assim, pô, hoje eu acho que eu não vou, me estou cansado para caramba, aquele treino, às vezes o Goulart, às vezes você, logo quando você chegou, você não começou indo para os jogos diretos, assim, e aí tinha treino não relacionado, você chegava lá, estava lá o Goulart, velho, eu falava, meu Deus do céu, e já um cara consagrado, um cara que tinha tudo no mundo da bola, de chegar e falar, ah, que, eu sou o Goulart, pelo contrário, mas o que eu ficava chateado é que não podia externar isso, por que que não pode externar coisa boa? Aí as notícias são ruins, todo mundo quer falar, o Goulart tá mancando, o Goulart não é mais o mesmo, o Goulart era o mesmo, o Goulart queria pra caramba, e aí eu fui pego de surpresa com a sua aposentadoria, que eu falei, meu, esse cara foi profissional ao extremo, o cara pra se alimentar era todo certinho, pra treinar antes, era uma hora antes do mínimo em todo mundo, treinava, nunca reclamava de nada, às vezes o hotel não era bom, estava, o Goulart lá de boa, todo mundo, já tive jogador que veio e falou, ô Renézão, pô, tá fora isso aqui, eu falei, é, o Goulart, o Goulart não falou nada até agora, e aí os caras ficavam assim, falaram, se o Goulart não falou, e assim, eu fui pego de surpresa por tudo que você representou pra nós ali dentro, né, você era uma referência muito boa de ser usada, assim, eu usava você pra caramba, você nem sabia, tinha os malandrinhos que queriam falar, não, Renézão, pô, isso é ruim, eu falei, é ruim, peraí, deixa eu ver o Goulart, não, 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 não fala não, era isso, cara, isso é... É, pô, eu acho que é muito gratificante, né, cara, acho que no futebol a gente tem que fazer um pouco a mais que todos, porque se você igualar, né, fazer, você tá igual a eles, e eu acho que se fazer um pouco a cada dia, você vai se tornar um jogador melhor, uma hora vai, aquele um pouquinho ali, uma hora você vai colher um tantão, né, você vai colher, as pessoas não vão entender, mas você plantou lá atrás, e isso aconteceu comigo, mas por que aconteceu isso comigo? Porque eu fui orientado, entendeu, eu comecei novo, eu comecei a colar do lado do jogador mais experiente, Renézão, sabe, e eu tentei passar isso por onde eu andei, nos clubes, né, depois de ter certa bagagem, né, como depois do que eu virei referência, eu tentei passar, demonstrar, sabe como que é, né. O Goulart do Santo André, o Goulart do Santo André, eu lembro de enfrentar você dentro de campo, mas o Goulart do Santo André tinha, talvez, não, não problema de peso, mas tipo assim, lutava com peso, ali, ali você enxergou assim, agora é minha vez de profissionalizar mesmo, assim, tipo... Claro. Eu virei profissional com 30 anos, viu, Goulart? Não, ali, ali foi, foi uma escola muito boa pra mim, porque, imagina, pô... Sérgio Soares, vamos, meu filho, era ele? É, treinador Sérgio Soares, consagrado, já o treinador, aí, no time, lá tinha Marcelinho Carioca, pé de anjo, Gustavo Nero, na lateral esquerda, Fernandão, 42 anos, e eu com 16, o cara voando no meio de campo, Nunes, atacante, putz, de Néca no gol, falei, cara, que eu tô no meio dessa turma toda, como é que eu ia ser, como é que eu ia ser naquele período, assim, um meia, titular, sendo que eu era o Marcelinho Carioca, pé de anjo, não tinha como me oferecer alguma coisa, eu tenho que aprender, com o Nunes, atacante, pô, um cara fenomenal, como que eu ia ser atacante? Falei, calma aí, alguma coisa dessa aula eu tenho que aprender, eu acordo todo dia, levar o saco de bola, naquela época, né, vai o gorizão, vai lá o juvenil, pega a bola, leva o cone, pega a bola, cadê a bola, pega a bola, vai buscar, então foi umas coisas assim, tipo, que eu, né, fui levando nesses 15 anos de carreira, cara, e foi maravilhoso, era um mundo, um pingo, assim, ó, foi fantástico. Como era que eu convive com o Marcelinho? Ah, eu tenho amizade com ele até hoje, esse dia eu tava falando pra ele aí, falei, pô, pé de anjo aí, vem pra Bahia, pô, vem aqui pegar, agora ele tá com um podcast, MC7, é, então, tá bem bacana, ele, pô, foi um cara fantástico, me ajudou bastante, e quando terminava a temporada, né, ia começar uma nova, ia começar um palestrão novo, ele falasse, pô, agora é só, agora é só a chance, mas nunca dava brecha, pô, é só a chance, puxa a fila, né, aquela época de pré-temporada, né, puxa a fila, puxa a fila, mas, meu Deus, o cara era, quanto mais experiente, né, o corpo já era acostumado, e eu que sofri, não, puxa a fila, puxa a fila, não, não tá dando não, era só a traquina, bolacha, só que, os caras não eram mais profissionais. Era isso que eu ia perguntar, você tem essa característica aí, né, você terminou sua carreira com esse, com essa visão do mundo olhando pra você, com quanto tempo geralmente o atleta chega nesse nível de maturidade, porque aí, como você falou, lá no Santo André, você começando, você era biscoito traquinas, era, mas você chegou nesse padrão que Renê acabou de dizer, com quanto tempo você acha que, quando foi o momento que você falou assim, ó, agora eu sou um profissional diferenciado? Em 2010, eu me transferi pro Internacional, né, e lá era time que foi campeão da Libertadores, depois fui pro Mundial, já encontrei D'Alessandro, Tinga, Sobis, Boliva, Kleber, Andrezinho, e então eu já pulei de um patamar que já era top, a convivência, pulei pra outro, né, iniqualável, porque tá louco, o Kleber, o goleiro, meu Deus, tipo assim, a convivência já melhorou, era mais profissional, mais cobrança, então eu já tava num time um pouquinho, né, assim, falei, opa, vou melhorar também, e ali comecei a melhorar, aí acabou meu contrato de 2011 ali, um ano e meio fiquei, depois me transferi pro Goiás, aí 13, 14 Cruzeiro, aí já, meu, foi um período aí de quatro anos aí, cara, foi 13, digamos assim, porque no Inter já tava querendo, já tava se formando ali já, sabe, maturando as ideias, já tava, não, é esse caminho que eu tenho que levar, 13, 14 ali foi o pico, assim, da carreira, no Brasil, né, depois de sequência. Quando o Anderson tava com a gente aqui, o Anderson falava assim, Renézão, você vai ver o Goulart aí, esse cara que ele fez pra mim no Goiás, ele falava com um brilho nos olhos, assim, de você, cara, o Anderson, pô, aí ele, e aí ele, ele falou assim, não, o Goulart, ele joga comigo de nove, ele joga comigo de dez, ele vai jogar, ele era encantado com você, assim, Goulart, e, meu, e era um dia a dia muito bacana de ver, porque, aí eu falava, ô, 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 Anderson, mas você acha, velho, que ele de nove, de costas, ele falou, não, ele não vai ficar de costas, ele vai vir, ele vai vir de trás, ele vai vir armando, ele vai armando, ele vai entrar na área, cara, e aí, bola de fundo, na área, tumba, Goulart, bola de fundo, tumba, Goulart, passa entre linhas, taba, Goulart, eu falei, é, Anderson, você conhece o homem mesmo. Grande Anderson, né, infelizmente, ele acabou perdendo esse título da Copa do Nordeste, mas eu também, do outro lado, tinha um outro amigo também, que era o Barroca, né, então... Eu não mandei mensagem pra nenhum dos dois antes do jogo. Eu falei, meu Deus do céu, agora eu torço pra quem? Você chegou no assunto interessante que tá quente também, é, essa final da Copa do Nordeste deixou claro duas coisas que a gente fala muito, né, que é o extra-campo, eu queria que você dissertasse um pouquinho sobre esse tema. O atacante do Ceará, que era do Cruzeiro, cujo nome agora... Ai, que... Tá recentemente, agora que ele falou, né, posso ir no shopping, posso... Isso. Esqueci o nome dele. Aí, nós, o cara dá um depoimento desse falando, eu posso, um tom de liberdade, né, agora eu posso ir pro shopping, agora eu posso ir pro... Enfim, tenho liberdade. E o Henderson dá um discurso de prisão. Enquanto um vence e fala, tô livre pra voar, o outro fala, tô preso numa realidade que é sinistra. O futebol exige do técnico, o futebol no Brasil exige do técnico de maneira agressiva, de maneira que faz a gente, especialmente o derrotado, sofrer de um jeito inimaginável. Como é que você viveu esse ambiente do futebol? Como é que te doeu, né, extracampo, Goulart? Futebol é do sol ao inferno. Ou você ganha, você tá no céu, você perde, você... Isso aí que você vai passar. Luvanor. 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 É, ele tá celebrando, né, pro mérito também, né, foi até os pênaltis também, as duas equipes também jogaram muito, se dedicaram, buscaram o resultado, um defendendo o resultado, o outro tentando buscar o resultado, levaram os pênaltis, mas futebol só tem um ganhador, então, pra uns, pra Luvanor, vai poder ir no shopping, andar com a família e pra outro lado, né, o Anderson, com o depoimento dele, até me comoveu um pouco, minha esposa também sentiu um pouco assim, acho que relembrou um pouco assim, tipo, da minha decisão anteriormente, da aposentadoria, porque futebol te cobra muito. As pessoas talvez não entendam que atrás do profissional, né, René, você é um pai de família, você quer ter uma vida social normal, como outras pessoas, no mundo inteiro tem, mas futebol é visto como uma outra imagem que não tem como explicar, porque você acha que futebol é uma situação, um esporte bacana, legal, tranquilo, não é realmente, é uma situação que te cobra muito, consome muito, paga o preço muito grande, e as pessoas não entendem, mas é coisas que é de se pagar, e quem tá nessa profissão hoje, tem que pagar o preço. Neymar agora, Neymar, Neymar, o pessoal na porta da casa do velho, o cara machucado, com a mulher grávida em casa, a torcida vai pra frente e se sente no direito, e assim, o que eu mais fico puto com isso, puto mesmo a palavra, é que ninguém faz nada, ninguém faz nada, é, aí a polícia tá lá, não, pode xingar, a polícia tá lá olhando lá o cara, que é isso, velho? Aí vai você falar qualquer coisa de qualquer um. Teve uma vez que eu peguei um torcedor, ele veio me xingar, veio falar um monte, mas eu falei, vem cá, tio, eu e você, vem cá, eu e você, você trabalha aonde? Onde você trabalha? Eu falei, eu quero ver quanto tempo você vai aguentar, eu sentar na mesa na sua frente e falar pra você, você é fraco, você é vagabundo, você é safado, sua mãe é isso, sua mulher é isso, quanto tempo você vai aguentar? Eu falei pra ele, e aí ele disse, não, René, eu não aguento um minuto, eu falei, então por que eu tenho que te aguentar? Eu falei, vai, tio, eu e você, vamos fazer, resolver aqui, eu e você. Não, Renézão, nem nada disso. Eu também fui de torcida organizada, já fui também de organizada, de olhar tudo isso aí, eu falava, aí chegou uma hora que eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui? E aí de repente eu vi, eu tava trabalhando. Eu acho que a cobrança, assim, da torcida tem que ter, né? Sim. Porque aí você vive de resultado, claro. É arquibancada. Mas, é, arquibancada, passou dali, você já tem que ter a vida social legal, tipo, por isso que muitas pessoas estão fora e não retornam pro Brasil, porque a cobrança e essa mistura, né? Um exemplo, fora se diz assim, acabou o jogo, vai pra casa, tranquilo, consegue sair, consegue no parque. Perdeu, você é que nem o Anderson, não consegue sair. O atacante do Ceará, que morou, falou, não, agora eu consigo sair. Então, tem uma situação, mas assim, as torcidas do Brasil também são apaixonantes, são vibrantes. Na fase boa, faz uma festa que não tem comparação linda, maravilhosa. Mas também, como é linda, maravilhosa, também a cobrança também é intensa. Mas, isso é, tem que ter o mental, né? A pergunta que eu me fiz foi o seguinte, assim, a gente vê o jogador, o jogador que ele é bem psicologicamente, a tendência é ele se destacar, né, em campo. E o treinador, irmão? Quem é que treina o treinador? Quem é que treina a cabeça daquele cara ali? Você se recorda de algum treinador que você fala assim, rapaz, aquele cara é diferenciado psicologicamente, a postura dele, a conduta, a forma que ele lida com a pressão? Teve algum treinador, assim, que você... Ah, eu creio que são poucos, meu. Deixa eu contar, se eu lembrar, eu acho que a postura, assim, de treinador calmo, tudo, eu acho que não vi. E hoje tá implementado nos clubes psicóloga. Não é só pra atleta, é pra treinador, comissão técnica, e tudo, tá tudo integrado lá. A escola chega, não, eu quero conversar com você, não, sejam um papinho de cinco minutos aqui, uma pessoa vai, troca uma ideia, então, tipo assim, hoje, deixa eu ver, colocou, tá aqui, quatro anos atrás já, implementado essa, pra mais, eu acho. Então, as coisas tá ficando um pouco mais grave, porque antigamente não tinha, cada um se virava, o mental meu tá perdendo, como é que... Não, desabafa com a esposa, com o amigo, não sei o quê, e fala, antigamente era assim, não tinha... E hoje você tem o agravante da rede social, né, que você viveu essa transição. Você começou num período que não tinha esse ambiente, e hoje você tem a força do digital. Como foi essa mudança, assim, de cobrança? Tudo ao extremo pode atrapalhar, eu acho que a gente tem que levar por um lado positivo, até um certo limite, assim, entendeu, a rede social, usar pro lado do bem, porque hoje a pessoa faz um perfil ali, fake ali, de metralha, infelizmente a pessoa quer escutar coisas boas, mas de dez coisas boas também tem uma palavra negativa, tem uma conta fake ali, e a pessoa tem que saber alimentar, e na fase ruim, a pessoa descarta, né, de descarta, não olha, não olha, se blinda, se blinda, acaba jogo no vestiário, o que os jogadores fazem? Todo mundo vai pro celular, puta, isso me matava, o Anderson falava, por que que eu tenho que me acostumar com vocês no celular, e assim, cara, é automático, os jogadores entram no vestiário, a primeira coisa que todo mundo faz, todo mundo, treinador, gerente, gestor, todo mundo faz, o atleta, e normalmente é quando perde, você perde, você olha, meu Deus do céu, vou te pegar no celular, meu Deus do céu, aí você tava tudo organizadinho pra depois do jogo, fala, pô, acabou o jogo, vou jantar em tal lugar, tudo lindo, aí você toma um gol aos 45, o jantar que tava tudo pronto, a nega já tinha feito o cabelo, tudo certinho, acabou, acabou, não tem mais jantar, aí você liga pra mulher e fala, hoje não dá, cobra, não dá, é engraçado, hoje é... E aí, Goulart, avisa pra nega ver no vestiário que não vai mais ter jantar, vamos botar pra casa, como assim, não, vamos botar pra casa, acho que não tá legal, não tô me sentindo bem, né, e as crianças, como é que vocês vão entender, é, cara, é coisa mais assim, meu, passei por tudo isso também, eu acho que... Qual a maior pressão que você tomou assim, Goulart, que você falou, puta, que a gente vai fazer? Pressão, cara, puta, ó, quando eu tomei um atentado, eu não, né, eu tava indo pro jogo quando eu tava no Palmeiras, em 2019, né, eu tava retornando da China, aí firmamos um contrato com o Palmeiras, aí eu tava jogando o quê? Acho que era Paulistão, acho. Aí, cara, mas a fase que eu cheguei, o Palmeiras não tava tão bem, então nós saímos do CT ali, da Barra Fundo, subiu no Bourbon, já pertinho, né, tá cinco minutos ali, aí o time não tava indo bem, eu já tava integrado no grupo, eu já tava ali, né, elas sentaram assim, aí quando desceu, passou o efeito do Bourbon, cara, tá, por isso, mas não, tá tranquilo, meu, desceu uma pedralhada, pau, 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 vidro quebrado e tudo mais, e a gente chegando no estádio, velho. Aí, nesse dia, o Edu da Sena, parceiro, né, Edu da Sena, zagueiro, meu amigão hoje, encontrei ele no Santos depois, aí ele falou assim, por que que você não ficou nascido, bem-vindo ao Brasil? Eu falei assim, pô, mano, você devia ter me avisado antes, pô, não, não deu tempo, não deu tempo, eu falei, não, tranquilo, pô, aí, tipo, as coisas acalmou, acabei fazendo gol, ganhamos o jogo, e as coisas ficou mais tranquilo. E também no Santos, no Santos também, acho que eu tive umas três, quatro reuniões com os caras lá. A galera disse que o Santos não tem torcida. Vamos, é, não, torcida do Santos é top, cara, não tem o que falar assim, mas também na hora de cobrar, é, foi, passei ali umas três reuniões. Um braço fino. Nossa, quatro reuniões lá, Giovanni e o Céu, o nego marrando. Aí, aí, do amigo meu Santista doente, né, o cara, né, aí, Bahia contrata o Goulart, cara, aí ele manda um áudio, ei, tio, tiramos ele daqui, viu, já avisa ele, se não render aí, viu, tiramos daqui, o que tira daqui, tio, deixa o cara trabalhar. E aqui, você foi muito bem com a gente aqui, aí ele ficava louco, ele falava, por que aquilo aqui não deixa, vocês não deixam o cara trabalhar? É. Porque tem amor, aqui tem carinho aqui, véi. É, fui muito bem recebido aqui, lá também fui, mas acho que, né, pela expectativa que tudo foi criado, né, o clube não tava muito bem. Você fez gol lá, meu irmão. Fiz gol no ano anterior, também o time passou por uma dificuldade de quase ter caído no brasileiro, quase caiu no Paulista, e por que essa é uma imagem, né, pesada. Aí, fui contratado, aí chega... Palmeiras mal, chama o Goulart. Bahia mal, chama o Goulart. Aí eu falei, cara, não, vamos lá, mó satisfação, pô, né, jogar no Santos, né, morrei, caramba. Lembrei agora, se você falou em chama o Goulart, lembrei agora, eu trabalhava com o Talisca, né, e aí, toda vez que Talisca postava qualquer coisa do Bahia, Talisca vem pro Bahia. Aí começava, todo mundo do meu pé, eu falava assim, bicho, Talisca não vem pro Bahia, não tem condição. Até que alguém do Bahia entrou em contato comigo e falou assim, fala real. Falei assim, irmão, pra ele vir pro Bahia. Aí me falaram assim, ó, Talisca viria pra receber o salário de Gilberto? Falou assim mesmo. Aí eu perguntei, quanto é o salário de Gilberto? Aí os caras me falaram, o salário de Gilberto, que tava na casa dos 600 mil. Aí eu falei assim, você voltaria pra o seu bairro, pra morar numa casa, ou você deixaria qualquer tipo de trabalho pra ganhar quase 10 vezes menos? Aí os caras falaram assim, porra, eu não. Falei assim, você acha que ele vem? Por que que ele viria? Aí os caras falaram assim, você que acompanha o futebol chinês por causa de Talisca, tem alguém que você indicaria, que você acha que eu falei, tenta o Goulart. Tenta o Goulart. Chega pra mim. Tenta o Goulart. Tenta o Goulart. Aí os caras falaram assim, mas você acha, ele não é muito caro? Eu falei, eu acho que ele é muito caro. Mas a tendência, né, ele já tá aí perto dos 30, acho que você tinha 29, alguma coisa assim, 30. Eu falei assim, ele já tá numa tendência de voltar pro país, pro Brasil. Se você tiver algum investimento, se Gilberto sair mesmo, tal. O Gilberto ainda nem tinha saído, mas tava na negociação. Aí eu falei, pode ser que seja um caminho. Aí me voltaram, uma semana depois, não, Goulart, você é maluco, lá caro demais. Quando você veio pra mim, foi uma surpresa. É, não, a gente sempre buscou a maior valorização, né, cara. A gente tem que fazer isso mesmo. E acho que essa lógica sua aí, né, pras pessoas que estão de fora assim, não entende. Mas era impossível trazer talisco, ainda bem que eu consegui jogar com talisco na China. Ele chegou lá em 2016, quando ele largou Turquia, no Besiktas, e foi pra lá. O Carnaval foi, pediu a contratação dele. E aí, cara, fomos super felizes, jogamos juntos, fomos campeões juntos. Deu pra curtir aí, ter uma amizade do talisco. E hoje eu tô morando na terra dele, né. Então, tipo, quando eu escutava as histórias dele, que ele gosta de música, né. Ele gosta de música, mexidor de música, cantor. Fui na gravação dele aqui, me irrite o parceiro, fui lá, figura. Então, e aí ele, pô, ele contava, quando era Carnaval, e a gente já tava treinando pra temporada. Aí cadê a Thalís, que não se apresenta. Não, tô doente, eu preciso de mais de três dias. Ele foi e já colocava trio na rua aqui e botava o pau pra adorar. Chegava rouco, sem voz. Aí o Carnaval perguntou o que você tava, ele. Ah, mas você ficou ruim aí, não sei porquê. Aí o pau torando o Carnaval aqui. O que eu recebi é de ligação aí, né. Meu pai do céu, eu não tinha vida. E os caras, cadê Thalís, que Thalís que não volta? Eu falei assim, amigo, Thalís que tem um avaldo, só volta quando tiver, tá negociado lá. E o pau comia aqui, meu irmão. A gente vê algumas boas. Chegamos num assunto interessante que muita gente perguntou, né, pediu e quando a gente disse que você tava vindo aqui, entrou nesse assunto. O futebol chinês. A Ásia como um todo, o super salário, a abdicação de uma possível fama ou um possível reconhecimento até pra seleção brasileira, em troca de um reconhecimento e de uma valorização maior financeira. Como foi isso na sua vida? Como que você aceitou o desafio de ir pra um futebol que tinha pouca visibilidade? Hoje tem até mais, né, algumas transmissões e tal. Tem até um pouco mais de visibilidade. Mas o que foi que você pensou? Como foi a sua linha de raciocínio pra você se manter lá por tanto tempo e até virar chinês? Então, Giovanni, quando acabou a temporada de 2014, eu tinha passado pela seleção, tinha sido campeão brasileiro, tinha sido o melhor meia, briguei pela artilharia. Então, o histórico, a imagem minha, deixada aqui, saí como positiva. Sendo que em 2013 também a gente tinha sido campeão brasileiro. Então, a minha imagem ficou muito forte aqui no Brasil. E aí, quando terminou a temporada, eu tava em casa, de boa, na piscina que eu patrou, o empresário liga, um antigo, e fala, e aí, ó, é uma proposta pra você. E aí, de China? Falei, eu olhei pra minha esposa, falei, mas e aí, como é que tá o contrato? Os números são bons? Ele falou, é bom, vou te caminhar aí, você dá uma olhada. Nossa, Ferrari. Aí, eu não tinha filho na época ainda. Aí, eu falei assim, e aí, topa? Ela falou, bora. E se ela fala não? Fala, será? Eu insisti mais um pouco. Não, repensa, repensa. Não, não tem mais nenhuma proposta. Só tem ela assim, não bora embarcar. Ela topou e, tipo, tava no início, né, do crescimento lá. E depois que eu fui, a maioria das pessoas, pô, mas você saiu aqui com a imagem da seleção, né, na época do Dunga, você já foi duas vezes convocado pros amistórios e tudo mais. Você vai sumir, você não vai, né, você vai fechar as portas, vai esquecer um pouco. Beleza. Aí, fui, topamos, cara. Chegamos lá, gol, 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 campeão. Daqui a pouco, Paulinho do Tottenham acerta no meu time, que era o Carabarro. No time do Guão Azul. Aí, o Carabarro, seis meses depois, ia mandando embora. Aí, chega o Escolari, Felipão Escolari. Aí, daqui a pouco, cara, ficamos lá. Daqui a pouco, observando o mercado chinês. Daqui a pouco, Oscar do Chelsea pra China. Tevez, sei aonde, pra China. Hernani da Inter de Milão pra China. Ramírez da Inter de Milão, do... Acho que do Chelsea. China. É, falei, opa, tem uma coisa ficando bom aqui, né, beleza. Aí, e os meus números lá em cima. Daqui a pouco, Hulk pra China. Falei, caraca, liga aqui, cada time tem três estrangeiros de Lavezzi, Jarvinho. Então, era só estrangeiro de alto nível mesmo. E o meu time e o Goulartzinho aqui, botando pra arrepiar, meu irmão. Melhor jogador, né. Então, os números foram muito bons lá, com essa turma, sacou? E aí, beleza. O Dunga é mandado embora. O Tite assume. Aí, no outro time, lá tinha Renato Augusto, né. Beijinho, Renato Augusto. Gil. E Paulinho no meu time. Aí, daqui a pouco, o Tite assume a seleção. Aí, vamos fazer os amistosos, Giovanni. Aí, beleza. Ok, vai. Paulinho. Paulinho. Renato Augusto. Tá jogando do meu lado, porra. Vou ficar esquecido. Renato Augusto na China. Paulinho na China. Gil na China. Falei, pô, ninguém me olhou, não? Como que você disse que... E os números... E os números lá em cima, como é que... Ah, você vai ficar esquecido, pô. Então, tipo assim, essa questão de ficar esquecido. Meu, futebol nada mais é do que relação e confiança. Entendeu? Trabalhou, teve um bom relacionamento com o seu chefe. Pra onde ele for, vai te levar. Isso no futebol, é claro. Sim. Acho que tá na vida, né, cara? Então, aí eu falei, putz, quer saber, irmão? Vou ficar aqui, vou meter o pau aqui pra estourar. Graças a Deus, com a ajuda do Paulinho também, né? Com os companheiros. Foi o melhor da Ásia. Foi o melhor do campeonato. Foi o artilheiro da Ásia. Então, tipo assim, duas vezes, o melhor jogador da liga, coisas que um estrangeiro nunca foi, seguida. Então, tipo assim, os números ali, mesmo com os mais badalados, eu tive esse reconhecimento lá, né? Coloquei um negócio pra ferver e eu tenho uma ligação muito forte com a China. Muito forte com a China, né? Até porque, tipo, pelo relacionamento, pelo meu comportamento, pelo aquele dia, ambiente gostoso, tranquilo. Então, cara, acho que futebol é isso mesmo. Se baseia muito em relacionamento e confiança. Eu fiquei, é aqui mesmo. Fui ver seis anos de China. Quando eu voltei pro Palmeiras, eu machuquei, deu três meses de Palmeiras. O empresário chega, ó. O pessoal quer que você de volta. Falei, tá desano? Acabei de operar, pô. Não, tá aqui, ó. Mais três anos de contrato. Ah, você foi comprado novamente? É. Eu achei que você tinha vindo emprestado. Não, não, eu fui, fizemos um acordo aqui, aí daqui a pouco eles falaram, então vamos melhorar, porque ele vai virar chinês e vamos dar mais três anos de contrato, porque só tinha mais um. Aí eles deram mais três e naturalização, né, pra defender a seleção chinesa. Eu não consegui, né, por falta de ter assinado, né, por motivo de ter assinado um contrato com o Palmeiras, se eu viesse só fazer a reabilitação no Palmeiras, eu poderia retornar a esse período, eu poderia, né, estar válido pra defender a seleção chinesa. Mas como eu assinei um contrato, aí meio que quebrou. É, porque existe o critério, né, um dos critérios é você jogar a liga por X tempo. É, por quatro anos já. Quatro anos. Você tá apto pra se naturalizar e jogar pela seleção. Aí daqui a pouco eu fico mais três meses. E foi pra Copa? A China foi pra Copa? Não. Não foi, pena. O vestido era esse, né, porque lá tem uns, agora em construção, alguns já estão prontos, em estádio moderno, você olhar, você fala, meu Deus do céu. Então a minha ligação com a China foi, assim, natural, onde me abraçou, me entreguei pro país, pro futebol chinês e o recorde lá foi absurdo, fantástico. Sensacional. E deixa, e deixa, e pense em voltar agora, só pra eventos. Eu acho, eu acho, eu acho, meus filhos nasceram lá, né, René, nasceram lá, eu acho que, eu tenho, acho que... São chineses? Não, eu registrei como brasileiro. Quando a minha esposa entrou lá pra fazer, né, pra atrair eles, aí a moça já vem com certificado, né, com, já te entrega ali, logo no hospital ali, né, pra você já registrar. Aí perguntou, quer ser chinesa ou brasileira? Minha esposa só, não esquece, quando ela fez essa pergunta, ela falou, não, é brasileiro, não é chinês, não. Aí acabou colocando brasileiro, eu não, né, não viajei, aí coloquei brasileiro corretamente, eu acho que eu, tipo, voltaria pra, sei lá, mostrar pra eles ali, ó, vivenciamos aqui esse período e tal, eu acho que viver o histórico, né, acho que é válido. Imagina pros filhos olhar isso aí futuramente. É, eu acho que... Porque você na China é como um Zico no Japão, um Alcindo no Japão. Foi maravilhoso. São os caras... Tem dois caras que são muito valorizados lá na China, é você e Elksson. Sim, quando eu cheguei o Elksson já tava lá. Já tava. O Elksson tem um puta de uma moral também, fodido. Ele já tá, inclusive, ele já disputa pela seleção chinesa e ele tá também contribuindo pro país. E ele retornou agora, né, ele saiu do Grêmio e retornou pro futebol chinês, ele tá lá. Tá lá. Tá lá. Tá no Xandu. Tá contando a moeda também. Tá contando. Vai voltar triste, sem dinheiro, duro. Tem que conhecer, tem que conhecer a China. A China é bom, cara. Tem que ir lá na muralha, na cidade proibida, lá... Culturalmente também é muito bom, né? Muito forte, pesado, assim, né? Você vê só em rumores, em histórias. Quando você pisa lá, meu, você... Tem energias. Nossa, você fala, é de verdade o negócio mesmo aqui. E milhares de chineses aqui, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Coisa de louco, mas são... Pera. Ó, minha produção tá me atualizando aqui. A gente vai olhar pra essa tela, porque vai passar um top 5 de alguns gols de sua carreira, tá? E aí você... A gente vai tentar definir em conjunto. Você vai dizer qual o seu top 5, tá? Você escolhe 5, 4, 3, 2, 1. Tá no ponto aí, meu diretor. Ó lá. Pô, essa aí... Vai narrando aí, vê o que você lembra. Pô, o Martinucci vai pegar a bola na linha de fundo. Ó lá. Martinucci, meu parceiro. Cruza de letra, bateu na trava e entrou. Esse gol. Isso aí era no final da partida, meu amigo Edidio. Aí, né, fizemos 2x1. E era um jogo importantíssimo. Criciúma chato lá. Muito chato, né, René? Chato. Caralho. Que número é esse gol pra você, entre os 5? Você nem sabe os outros que vão vir. É. O cara parece boss ali, ó. Ó. Novinho. Ó. O negócio é lembrar, né? Eu tomava gol no jogo, chamando o carro e outro gol tinha tomado. E o goleiro pensando, o que ele vai fazer? Sai bola, sai bola. Eu tô defendendo o meu câncer aqui. Acho que é Roberto, né? Acho que é Roberto. Olha. Vamos lá pro próximo. Que gol é esse aí, tio? Sem você ver o próximo. Sem ver o próximo, pô. Pô, aí vai ficar de bicho, pô. Ele teve alguns gols aí, top também. Calma. Isso aí é na... Isso aí é na Champions da Ásia. Um frio. Meu irmão, congelada. Jornal na chuteira. Nossa, esse dia eu tomei banho com roupa e tudo, irmão. Sério? Nossa, um frio, chuva, garoa fina. O cara é a sua gelada. Já lembro antes. Ah, já sei. Aí é Goiás. Calma. Aí é Goiás. O Serra Dourada. Foi feliz. Chegou também, foi. Vamos comprar um estadual e dar a Série B. Aí foi o artilheiro, foi... Como o Pereira não fez. Contra... Lembra desse? Lembro. O Marcelo Oliveira cantou a pedra pra mim antes. O treinador. Foi? Foi. O Tinga, parceiro, amigão. É. Eu vi vocês. Fantástico. O que o Marcelo falou? O que o Marcelo falou? Que o goleiro jogava adiantado. No primeiro tempo, a gente estava... É... Tipo, contra o vento, né? Então, a gente conversou pra eles não deixarem arrematar de fora da área. Porque a bola ia pegar uma velocidade, né, Renê? Aham. Aí, inverteu o lado e ele falou assim... Ó, o goleiro já está adiantado. Sobrou, você pode... Nem olha, só chuta. E aí, quando... Deu dois pra cá e tipo, meio que ele deixou a bola no meio do caminho. Eu me pensei duas vezes. Ué, a gente é uma figura, né? Aham. Olha lá. Nem olha. Eu já sabia na mente ali, né? Na execução do movimento. Aí, a gente foi homenageado na Toca da Raposa, com o telão dos visitantes. Olha que legal. Olha, ele deixou no meio do caminho, ó. Tome. Toma. Não sei de quantas jardas. Maravilha. Essa arrancada, Renê. Ó. Eu era rápido, Renê. Ó. Tá vendo aí, ó. Goiazinho. No interior de Goiás. Aí, você viu um... Aí... Eu falo pro pessoal, pro mais novo. Eu falei assim, ó. É contra o Rio Verdez? Acho que é. Eu falei assim, eu já joguei de pontos, já joguei de 9, de meio. Eu sei. Faz isso aqui. Eu era rápido. Olha lá. Eu era rápido. É muito demais. Ai, maravilha. E aí? Qual foi o mais bonito pra você? Ah, acho que, assim... O mais bonito, né? Digamos assim, que foi, acho que, o gol que o Pelé não fez. Porque já carrega, acho que é um piso nesse gol, né? É homenagear, né? Um gol que um cara que fez mil aí, disparado, o melhor de todos os tempos. E eu acho que eu fico com esse. Mas acho que cada gol tem sua importância. Cada gol ali foi um momento, né? Super importante da partida também. Mas acho que eu fico com um gol que o Pelé não fez. Carregar todas essas coisas. E é muito difícil fazer, né? Não é simples, né? Mas você vê, ó. Você já sabia que o cara ficava antecipado. Você já sabia do vento. Tudo isso é informações. O futebol evoluiu muito. Hoje pega a análise de desempenho, deixa tudo mastigadinho. Vai aqui, vai aqui. Recebe um relatório todinho, né? Cadê o Marcelo Oliveira, velho? Pô, o Marcelo Oliveira, grande amigão. Campeão brasileiro, um monte de vezes. O cara... Você tava falando de treinador, velho. Esse cara era um cara que eu enxergava muita seriedade nele, muita tranquilidade. Sim, pô. E sumiu do mercado, cara. Ele, pô, tem uma trajetória linda também no futebol, né, meu? Ele conseguiu, né, colocar o nome dele também no futebol brasileiro. Sim. Teve uma sequência positiva no Curitiba, né? No Curitiba ele foi muito bem, né? Naqueles anos, né? De Copa do Brasil e Curitiba voando. Chegou em duas seguidas. Duas seguidas. E aí se transformou pro Palmeiras. Conseguiu levar a Copa do Brasil pro Palmeiras. Aí depois fez história também. Campeão brasileiro com o Cruzeiro. Belíssimo. Foi ali onde que eu conheci ele. Ele, a família, então é um laço familiar. Ele tá pra fora ou não lembro onde ele está? Bacana. Não, ele já... Ele parou? Se encerrou, é. Tipo, disse assim, né? Porque ele tava analisando algumas propostas ainda, anos atrás. Sim. Aí depois que acho que gostou da convivência familiar, da coisa mais tranquila. Largou a pressão, né, naquele extremo lá. Acho que ele realmente não quer voltar mais pro futebol. Mas é um cara que também me ajudou muito no Cruzeiro, onde sustentou ali toda a trajetória. Porque o titular era o Diego Souza e eu era a aposta do Goiás e cheguei no Cruzeiro. Aí o Diego Souza saiu, foi pra Arábia e ele falou, agora é sua vez. Aí passou um tempo, chega o Júlio Batista. Falei, putz. Falei, acho que o jogo perdeu a vaga. O Júlio Batista chegou no Mineirão, carro forte, né, amarelo lá. Aí olha quem tá chegando. Homem desse tamanho, falei, já era. Canta pra caralho. Canta muito, falei, já era. Tem tudo no jogador. Falei, já era. Não, mas o Marcelo Vieira, né, ele foi muito criterioso. Eu acho que ele foi firme também, porque não era fácil. Ele achou um jeito de encaixar o Júlio Batista junto comigo. Tem vez que invertia, eu ia de atacante, Júlio Batista de meia, eu de meia, Júlio Batista, né, com aquela mobilidade na frente. Então, casou muito bem e fomos muito felizes. E o Marcelo Vieira, cara, fantástico. Um cara paizão, onde eu encontro, ligo pra ele, vou em Belo Horizonte e encontro ele. Fenomenal. O que tinha de especial naquele Cruzeiro que ganhou tudo? Ah, digo que era um grupo, né. Todos eram especiais, porque pra você chegar ali, pra mostrar, aos 90 minutos, aquela preparação dos, digamos que os 28, 29 atletas do dia a dia, acho que todos faziam o seu melhor pra levar aos 90, né, com um rendimento super alto. Então, a gente, eu coloco um grupo inteiro assim, foi fantástico. Fenomenal. O Renê falou sobre Egídio. Aí a gente, olha, fala ele... É, ele é um irmãozão. O bicho é uma figura. Irmãozaça. É, tem algumas figuras, assim, sensacionais no futebol, né. Eu queria que você falasse algumas dessas que você já conviveu, quem são essas figuras. A galera que assiste gosta de resenha, né. É. Que resenha, que resenha você pode contar pra gente aqui? Eu peguei o Egídio em Goiânia, em 2012. Nós, aí, se transferimos junto pro Cruzeiro, aí, como vemos, 12, 13, 14. E isso, concentração, todas juntas. Então, virou um irmãozaço. Dormia mais que ele que dormiu com o seu esposo. Nossa. Tava mais com ele que minha família, realmente. Viaje pra lá, pra cá. Daqui a pouco tava junto de novo. E, aí, eu lembro que, pô, é um menino que, tipo, sempre alegrou os vestiários, a roda de resenha. E todo mundo gosta dele. Hoje tá no Atombense. Nossa amiga Egídio tá no Atombense. Eu acho que já tá nos finais também de carreira. Tenho falado com ele. Conta a resenha pra gente aí. Poxa, mano. Tem uma vez que ele foi casar, né? Ele casou com uma menina de Belo Horizonte. Hoje é a esposa dele. Tem dois filhos. Criou uma família linda. Taísa. E, aí, cara, ele todo ansioso, assim, porque ele casou primeiramente. Acho que chamou um pastor. Foi na cobertura lá, né? Fez a cerimônia. E, nessa preparação, ele queria cantar uma música evangélica, cara. E, aí, ele falou assim, ó, você dá nota, viu? Eu vou cantar aqui, você dá nota. Vou começar. Falei, então, mano, vai. Começa aí. Ele começava a cantar, eu cascava o vigo. Aí, ele falou, pô, irmão. De jeito, meu jurado tá dando risada, pô. Vai, 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 sério. Aí, ele começou a cantar. Era uma música linda. Aí, ele, eu falei assim, pô, irmão. Acho que tem como você subir o tom. Aí, ele... Subiu o tom. Falei, nota 4. Vai, vai de novo, vai de novo. Aí, ele falou assim, caralho, tô muito nervoso. Vai ter essa cerimônia. Falei, irmão, tá maravilhoso. Vou estar lá, prestigiando. E, vai ser top. Aí, meu, quando chegou a vez dele cantar, eu falei assim, gata, que nota você, não? Fala real. Que nota que você dá pro Egídio cantar? Ele falou, não, 3. Eu falei assim, então, eu fui parceiro dele, desde 4. Então, eu fui cantando mal. E, Egídio, meu parceiro. Tem um amigo meu. Figuraça. Tem um amigo meu que é fluminense doente. Ele fez aniversário semana passada. Ele falou, Renê, vê se eu consigo um vídeo com o Egídio. Pô, isso é horrível pedir, né, velho? Todo mundo pede. Renê, vê se fulano faz um vídeo. Renê, isso é péssimo. Falei, pô, esse cara nunca me pediu nada. E liguei pro Bola, que trabalha junto com o Urano, lá na Tomé. Isso é o Bola. O Egídio é na hora. Aí, mandei o áudio do cara, né? Não, Bola, ele vai fazer na hora. Aí, ele manda um vídeo pro cara. Fala, seu Mané. Fala, ele diz aqui. Tipo, meu, parecia que era o melhor amigo do cara. E eu encaminhei pro cara. Quando eu encaminhei pro cara, o cara recebeu o vídeo. Aí, o cara gravou ele recebendo o vídeo. O cara não se acreditava que o Egídio... Porque hoje o cara falava pra todo mundo assim, Egídio é meu parceiro, pô. Aqui é a mensagem que ele mandou. Mas o Egídio familiarizou tão rápido assim, e todo mundo fala muito bem dele assim. Isso é legal pra cara. Ele é fora de sério. E o período que Fred passou a expor ele na internet, meu amigo... Como que era? Piscininha, amor, né? Piscininha, amor. Ótimo pra gente se namorar. Eu falei, meu Deus, olha aqui. Virou música, né? Virou música. Virou música. Virou música. Piscininha, amor. Piscininha, amor. Aí, grande, o parceiro Egídio. Um abraço, meu parceiro. Sucesso na Tombense. Metei um golzinho de direita. Pois é, agora. Falei, pô, tá artilheiro agora, depois de velho. Me dava assistência, que era uma beleza. Ele falou assim, ó, quando eu pegar, entra na área. Só vou cruzar, você tem que estar lá. Falei, pode deixar. Aí cruzava. E ele pifava. Pô, tá louco. Ele pifava os caras. Ele me deu muita assistência. A gente tava pesquisando os gols, e aí nosso parceiro Luiz falou assim, o que o Goulart fez de gol de cabeça não tá no gibi. É um absurdo. Pô, caraca. Qual o segredo aí? Fala pra molecada que assistiu a gente, porque tem um tanto de técnica, um tanto de posicionamento. de visão de jogo. Fala aí. Sim, claro. Foi um monte, né? Foi. Foi. Eu acho que eu tava falando esses dias atrás também, né? Os números de gol de cabeça, né? Eu acho que desde lá de trás, pegando aulas com atacantes que já faziam gols de arrodo, né? E aí eles falavam, meu, você tem que ter um tempo de bola, você tem que abrir o olho. Tá aberto. Então, você tem que ler, ter uma leitura. Se o cara for bom, a bola vai até você. Agora, se o cara for ruim, você tem que se embolar ali. Então, você tem que tá bem posicionado, porque nesse bom posicionamento, o cara que vai fazer o cruzamento, o cara que vai dar assistência, vai colocar a bola ali. O final da trajetória dela é ali. Então, fica por ali. E nisso, acabava treino, assim, mais. Cinco bolinhos de um lado, cinco bolinhos do outro, cabelo, olho aberto, tempo de bola. E isso foi aprimorando. E realmente, eu acho que depois que você encaixa também, trabalho de salto, né? Depois, com potência, você começa a saltar mais, tem mais tempo de bola. Isso acaba ajudando. E realmente, eu acho que os números de gol de cabeça, eu acho que até um pouco a mais de gols, de, 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 assim, bola no chão, com os pés. Lembra o jogo nosso de Vasco, Bahia e Vasco? Jogarça aqui no Fortinópolis, sobrou, você toma. Toma, o tempo de bola, aquele gol foi maravilhoso. Saiu correndo, o gol foi com o povo. Naquele jogo ali, Giovanni. Eu tava atrás do gol, meu amigo. Tava? Aniversário desse cidadão aí. Eu tava lavado já, meu irmão. Já? Pum! Eu falei, que golaço, meu irmão. Meu irmão, você é maluco, eu fiquei isto. Foi emocionante mesmo, até pela circunstância do jogo. Eu tinha feito um gol contra, infelizmente. Foi. A bola bateu no ombro ali, aí daqui a pouco um a um, com o gol do Matheus Bahia, também gol contra. Aí no final do primeiro tempo, eu falei, é agora. Falei assim, papai, coloca a mão aí. Aquele zagueiro, meu irmão. Traz o mel aí pra nós. Você fazia isso no jogo? Ah, eu acho que eu brincava assim, né? Você pedia adeus, assim, tipo, criminalmente. Falei, pô, eu acho que é feeling, sabe? Tipo, aqui dali, pô, mano. A bola vai vir aqui, eu vou vir aqui. Eu vou desobedecer um pouco a tática aqui. Eu sei que eu vou vir aqui. Falei, ah, é aqui mesmo. Quando eu fui ver, irmão. Aí tinha um Gabriel Xavier aqui na minha frente, assim, né? Aquele bloqueio, né? Aí o cara já marcando ele. Aí o outro, que era o Nenê, meio assim, aí eu, né? Virando pra um lado, pra ele não deixar me segurar dentro da área. Aí quando a bola saiu dos pés do Bahia, ele veio, deu um empurrãozinho nele, assim, de um metro. Aí, olha aqui. Ficou lindo. Quando eu vi a bola, regalei o olho, assim, ó. Olho aberto, falei, isso aqui eu não perco. E o barulho? Tá! Aí quando eu vi a bola aí, a rede, assim, Giovanni, a gente já saiu na loucura, felizão. Foi maravilhoso. E o barulho daquele bacana é muito louco. Ainda bem que eu consegui dar, né, fazer a torcida, a nação, a tricolor aí, comemorar com alguns gols meus aí. Então tá bom, tá valendo. Pô, eu sofria lá em cima e, meu Deus. Aí o cara ficava assim, ô, Nenê, você tá desgraça. Só o Bahiano gosta de uma laela, né? E eu assistia do lado, eu assistia ali lá em cima, do lado da imprensa, aí da imprensa e a torcida. E eu aqui, né, sempre em pé ali, né, sofrendo pra caramba. Aí eu, você vai perder o cara do lado, assim. Ô, Nenê, sua desgraça. Esse filho da... Aí eu, calma, velho, calma. Aí teve um cara, esse jogou do Vasco. O cara xingando todo com a camisa do Barcelona. Aí eu falei, ah, cheguei no intervalo, falei pro Ropeno, eu falei, arruma uma camisa pra mim do Bahia. Que eu vou subir lá agora e vou falar pro cara, primeiro que você não é do Bahia, velho. Você não é do Barcelona. Agora, você quer me xingar, quer falar, pega a camisa do Bahia. Pô, quando nós subimos, o cara não apareceu, o cara não apareceu, no final do jogo ele apareceu. Eu falei, toma. Veste a camisa. Dá a camisa do Barcelona pra mim e toma a do Bahia. E quando eu der a camisa do Bahia pra ele, der a do Barcelona, a galera vê a loucura, né? É isso aí, elesão. É que tem que ser Bahia. Eu falei, agora pode xingar, agora pode xingar, logo se quiser. Troquei a camisa do outro cara do Barcelona com a do Bahia. Falei, agora pode falar. Bahia é o mundo, né? Bahia é o mundo. Essa aí que fala, né? Bahia é o mundo. Bahia é o mundo. Aí, foi engraçado, cara. Então, acho que esses golzinhos aí me ajudaram bastante. Eu digo que os golzinhos malandrinhos. Acabou ajudando a trajetória aí. Tem algum gol que você perdeu, que você falou, meu Deus. Nossa, teve. Quando faz uma pergunta dessas, na hora vem assim, galera. Claro, teve sim, cara. Teve de uma hora que você tá de olho aberto, você foi o momento correto, assim. Só você, ali, uma imagem de cabeceira. Só você vê ela saindo, só não. Nossa, teve até aqui na Fonte Nova. Já estive na China, estive no Santos, estive no Palmeiras. E o perder título, Guaia? Nossa, salgado demais, triste, né? Triste. Você faz a trajetória toda. Mas na hora que você vai, para assim, todo esforço. Porque só vale a pena. Tem que ter aquele caneco ali, dourado. Não quero prata, não. Porque você chega ali, pô, todo o nosso esforço, né? Daqui a pouco, puf. Para ali. Não segue. Não consegue festejar. Não consegue nada. Aí, doloroso. Eu sou um pouco mais velho que você. Teve uma época no vôlei que o Brasil foi prata. E aí, acabou o jogo. Aí, a narração falou, é prata, é prata, é prata, é prata, é prata. Eu falei, será que um dia no futebol vamos falar? É prata, é prata, é prata, é prata. Nunca, velho. O futebol é assim. Quando a gente perde, aí começa. Porque vendeu o jogo. Porque entregou o jogo. Porque isso e aquilo. Não é assim? É verdade. E aí, no vôlei, os caras é prata. É uma geração de prata que merecia isso. No basquete, parabéns. No tênis, não. Parabéns. Aí, o futebol, não. Vendeu, é vagabundo, é malandro. É, seu barato. Ô, meu diretor. A gente vai fazer uma sessão impipocável aqui. E, Goulart, eu gostaria que a câmera ficasse presa nele. Beleza? Fechadinha nele. Porque eu vou fazer algumas perguntas e não tem como pipocar. Certo? Não tem pipocar, meu irmão. É o seguinte, meu irmão. Eu vou te perguntar e você vai dizer com toda a sua sinceridade quem você acha que jogou mais. E todos têm a ver com você. Como você era um cara multifuncional em campo, inclusive tem gente até hoje que não sabe se o Goulart era meia, se era volante, como você falou, se era meia, se era atacante, se era um cara de beirada no cruzeiro, enfim. E aí tem uma certa confusão e essa parte boa, né? Você é um cara volátil dentro de campo. Então, assim, tem caras que eu vou falar aqui e você vai dizer quem jogou mais, enfim. Aí é problema seu, porque cada um tem sua opinião e a gente quer saber o seu. A responsabilidade é do Goulartã. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou dizer e você responde aí rapidamente. Júlio Batista ou Ricardo Goulart? Júlio Batista. Quem jogou mais? Hernani Brocador ou Ricardo Goulart? Ricardo Goulart. Elkson ou Ricardo Goulart? Ricardo Goulart. Giovanni Augusto ou Ricardo Goulart? Ricardo Goulart. Conca ou Ricardo Goulart? Conca. Cléber Gladiador ou Ricardo Goulart? Ricardo Goulart. Ricardo Oliveira ou Ricardo Goulart? Ricardo Oliveira. Diego Souza ou Ricardo Goulart? Diego Souza. Alec Gou ou Ricardo Goulart? Alec Gou. Tiago Neves ou Ricardo Goulart? Tiago Neves. Valdívia ou Ricardo Goulart? Valdívia. Último. Ele é uma leja, né? Último. Emerson Sheik ou Ricardo Goulart? Sheik. Boa. Você é um retardado. Você falou que jogou menos que um monte de pé duro. Você tá louco. Sua mãe não vai gostar de suas respostas, não. Não, a gente tem que... Sim, acho que todos têm a sua contribuição, cara. Eu acho que... Eu não sou o melhor que ninguém, não. Acho que todos têm o seu valor, na sua história do futebol. E ninguém... Se der, eu acho que essa comparação aí... Se der, é impocável e eu tenho que escolher, tranquilo. Não, mas você jogou mais que muitos aí que você jogou menos. Então, deixa pra vocês aí no bastidores aí. Você jogou pra caralho. Pode comentar aí, galera, também aí. Você jogou pra caralho. Jogou demais. Vamos falar de atualidade. Qual time que você acha que é o principal favorito ao título no Campeonato Brasileiro? Ah, cara. Eu acho que pelos últimos anos históricos aí, né? Pela... Acho que vem o Flamengo muito forte. Vem o Palmeiras muito forte também. Atlético Mineiro, Fluminense, Atlético Paranaense ali chegando perto. Eu acho que essas cinco aí... Esqueci. Eu acho que o Botafogo pode fazer uma boa temporada, mas acho que esses cinco aí, eu acho que vai estar brigando aí. Quais são? Fala aí o nome, cada um. Acho que Flamengo, Fluminense, Palmeiras... Atlético Mineiro... Atlético Mineiro... Atlético Paranaense. E Atlético Paranaense. Eu acho que esses aí já está incorporado a ser uma situação de ligação muito forte. E vai ser pedreiro para quem enfrentar esses clubes assim, né? Esses times que já está com o histórico embalado, todo mundo no ritmo. Então a gente sabe que esses cinco aí já estão liderando aí o pelotão da frente. E atuando aí nesse Brasileirão, fala para a gente um meio e um atacante, assim, que você acha que, enfim, são os caras aí nas posições. Um meio e um atacante? Um meio atacante. Coloco o atacante aí, eu coloco o Hulk, né? Eu acho que até pela certa idade, pelo desempenho dele que ele vem traçando nessas últimas temporadas. Eu acho que no Brasileirão, né... Em 2021 para cá... Em 2021, né? Eu acho que ele atingiu o Aps ali, então... Sobrou. E eu acho que o meio ali, eu acho que vai ser... Tem umas caídas, tem época do Ribeiro. Acho que esses aí vai seguir ainda. Você acha que o Ganso está ajudando muito? O Ganso tem acompanhado nessa última partida. Está demais. O estilo, o estilo do time também está ajudando ele, né? Ele está com essa mobilidade, ele consegue, tipo assim, armar o time lá de trás. Não tem aquela questão de posicionamento fixo, né? Entre linhas, tem que jogar de costas. E o perfil dele é aquele curtinho, ele consegue ter uma leitura ali de olhar por cima do ombro e... Antes da bola vinha, já tem a inteligência de dar um 3D, fazer um corta-luz. Então, a jogada do Ganso, assim, é clássica, né? Ele é um jogador eterno, né? Goulart, o Bahia foi buscar um menino brasileiro que ninguém viu jogar aqui. E o inglês chamou muita atenção. Falar de Bahia é porque nós estamos aqui hoje aqui. O que você me fala de Cauli? Cauli. Menino novo que chegou agora, né? É. Você chegou a pegar ele ali. Eu troquei um pouco de ideia com ele. Acho que ele é de Trancoso, se não me engano. É. E aí, acho que a mãe saiu, acho que, para a Alemanha. E aí, depois, passou um período, aí conseguiu levar eles para a Alemanha. E lá ele se formou, jogava bola, acho que, pela escola. E depois, pela escolinha, aí seguiu a vida dele lá. Cara, é um menino super profissional. É. Menino que já tem experiência de jogar grandes ligas também, né? Jogar boa desliga, não é para qualquer um. É um nível muito alto. Mesmo sendo um time tão, tipo assim, inferior, mas está jogando ali, entendeu? Alguma experiência ele vai adquirir. E ele veio aqui, cara. E no começo ele teve um pouco de dificuldade, mas você vê a inteligência dele, né? A visão de jogo, um menino que, cara, ele consegue, assim, encaixar muito bem nas partidas e vai fazer um bom campeonato. Vai fazer um ótimo campeonato. Pergunta dele, porque ele tem chamado a atenção, assim, movimentação dele, inteligência, tudo que ele tem apresentado. Assim, agora eu estou na arquibancada também, né? Que é o melhor lugar, na arquibancada. Agora você está bem-vindo, deve ser bem-vindo também. Me chamam, vamos no jogo juntos, pô. Me chamam, vamos lá. Vamos sentar na cadeirinha, tranquilo. Eu estou, tomo um drink, fica lá em paz. Tranquilo, só no seu bão. Não dá paz, não é, René? Não, não. Eles ainda falam ainda. Eu vou lá, eu já pego meu drinkão, já aguento tomar. Renézão, eu falei, toma, toma comigo aqui. Eu sou torcedor, pô. Eu sou igual você agora, pô. Vamos torcer, vamos projetar. Quando eu ganho, eles falam, é, Renézão, agora vamos morrer. Aí quando tu está perto, eu falo, é, Renézão. Eu falo, calma, vamos viver, vamos curtir aí. Mas é diferente, assim. Mas seja bem-vindo. Valeu, parceiro. É um mundo maravilhoso, assim, também. Uma cara maravilhosa. E você é um cara que vai estar ali sempre com a gente, ali. Vamos dar alegria junto. Claro, valeu, pô. Eu vou estar presente, sim, aí nos estádios. Acho que o meu filho também até gosta, cara. Pô, graças a Deus, né? Acho que eu consegui levantar um caneco, título baiano. E eles estavam presentes, assim, né? E o Danielzinho me chamou ali para ir junto com ele. E aí eles estavam com a imagem. Aí acabou o jogo, fomos para casa, passou outro dia, levamos uma medalha. Aí eles têm uns cones, né, cara? Uns coneszinhos lá em casa. Acho que eles treinam, né? Meu filho treina um pouquinho ali. Aí daqui a pouco ele pega o conezinho assim. Papai, vamos levantar esse troféu aqui? Aí ele levantou e gritou assim. Somos campeões, campeão, campeão. Que gratificante. Viver isso, né? É uma imagem, infelizmente, se encerrou. Mas a última imagem na cabeça dele foi do título. É uma coisa brilhante. Show de bola. Uma imagem maravilhosa. Sobre o Bahia, Ricardo, o que você tem achado? Você viveu, né? Grandes clubes, né? Foi campeão nacional. Enfim, rodou o país e o mundo aí jogando bola. O que você tem achado dessa SAF no Bahia? O que o período de transição você viveu também? Como é que... Muito competente. Muito profissional no assunto, né? No trabalho. Eu acho que o Guilherme e as pessoas estavam envolvidas nessa transição aí, né? Pra venda do clube, pro City. E se tornando o segundo time do grupo, né? Com o maior investimento. Coisas assim que tem que tirar o chapéu e tem que olhar pro Bahia com a potência, assim. Estão implementando, né? E renovando vários setores do clube. Mudou bastante coisa, você tá tendo muitas mudanças internas também. Mas é tudo um processo também. As pessoas vão falar assim, não, vai ter que ganhar todos os títulos em seis meses. Não, vai perder, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, vai perder. Mas é todo um processo aí. A gente tá caminhando, né? Ontem teve a posse, né? Sim. No grupo aí. O pessoal tava aqui. Gostou das interações. Gostou da cidade. E tem tudo, cara. Eu acho que o profissionalismo que eles adquirem lá fora vai trazer aqui pra dentro aqui. E vai ser fantástico. A galera tem uma ansiedade no torcedor. Por natureza, tem uma ansiedade pra ver tudo se reverter em campo. Como é que você acha, especialmente agora que você tá aqui fora. Como é que você acha que o torcedor deve fazer pra controlar essa... Ah, eu acho que tem que continuar apoiando, né? Tem que confiar no elenco que foi totalmente modificado, alterado. Muitos que estavam, né? No ano passado já não estão mais. São grupos jovens. Talvez é um método de trabalho, né? De eles trabalharem. Os jogadores que estão chegando, alguns são do grupo. E estão dando oportunidade aqui. E no começo vai ser difícil. E nos últimos jogos aí fizeram bons jogos. Infelizmente não foi tão feliz assim em finalizações. Não conseguiu reverter em triunfos, em vitórias. Mas o caminho é esse. É a torcida apoiar. Como vem fazendo aí. Fazer aqui a Fonte Nova aqui. Aquela vibração, caldeirão mesmo. Porque todo mundo que vem pra cá já sabe que aqui vai ser difícil. E tem que ser difícil mesmo. Porque lá fora viajou. Pegou um ambião, entrou em São Junoário. Foi difícil. Vai entrar em outros clubes, em estádio. Vai ser difícil. Então a torcida tem que estar junto aí com o jogador, né, René? Isso. E a torcida do Bahia junto, esqueça. Quando gera unidade. Torcida, atletas, diretoria, imprensa. Quando cair nessa Fonte Nova aí. Pode rezar o Pai Nosso aí que o pau vai dourar. Vocês dois, onde vocês acham... Começando por você, René. Onde vocês acham que o Bahia vai terminar a temporada? Pô, você roubou minha pergunta. Responda. Eu vou falar pra você, cara. O que eu torço, o que eu torço muito, é que o Bahia não fique nem perto da zona de rebaixamento que eu vivi e sofri. Não, não vai. E sei o quanto o povo sofre. Não, não vai. Isso eu torço muito. Mas eu acho que o Bahia fica entre os dez. Que vai ser a maior colocação em pontos corridos. Desde quando mudou. Eu acho que o Bahia fica entre os dez. E aí, o que vier entre os dez, tá no mínimo uma sul-americana. E aí, vamos ver que vai poder brigar. Por ter trabalhado um pouco ali também com o Renato Paiva ali. Eu, né, como ele pensa, como ele gosta de que os jogadores deles tenham coragem em fazer, né, de ter coragem de colocar aquilo lá em prática, de treino pra prática ali nos jogos. Meu, eu coloco assim que vai surpreender muitos clubes, muitas pessoas. Eu coloco ali que eu vou colocar assim, ó, de quinta a décimo ali, ó. De quinta a décimo. Eu falo que fica entre os dez. Sem a gente dizer a gente sobre o treino aí embaixo. Ele vai ficar na primeira folha do campeonato. E é a maior colocação da história do Bahia. Ele vai ficar. Eu acho que vai encaixar uma sul-americana aí pro ano que vem. Vai fazer um campeonato surpreendente. Um dilema do torcedor do Bahia é esse treinador, o Renato Paiva. O que você pode falar dele na rotina? Como é? Quais são as características dele? Você iniciou aí. Mas fala especificamente desse profissional que o torcedor do Bahia vive um caso de amor e ódio. É, ele é um cara, tipo, super humano. É um cara que, né, teve boas passagens por onde ele passou. E ele tem um modo um pouco diferente. Talvez. Ele gosta de arriscar bastante. Corajoso. Ele gosta de usar bastante, né, o apoio do goleiro. E ele gosta de jogar onde tem superação numérica. Tipo, com um goleiro, com dois atacantes, com um goleiro mais dois zagueiros, três contra dois. E dá pra sair, entendeu? Analógico, dá pra sair, entendeu? Então, tipo assim, em cada setor do campo, ele faz esse tipo de treinamento, entendeu? Porque isso aí, um exemplo, aí o zagueiro consegue romper essa linha defensiva. Então, os dois atacantes ficam pra trás. Então, quem tá com a bola, quando entra no setor de meio de campo, normalmente tá igual. Quando entra, quem tá com a bola, vai tá tipo, quatro contra três. Então, quatro contra três, consegue passar, né, Como passou o três contra dois. Sacou? Então, tipo, ele faz essa transição que requer muita coragem. Porque é uma situação de passe muito arriscado. Ter que passar a bola limpa, assim que ele fala, né, passar a bola limpa pra você dominar, pra você, né, tá confiante pra seguir em frente. Então, são coisas assim que deu pra perceber nesse nesse jogo contra o Vasco. Dá pra perceber quando joga na Fonte Nova. Então, ele empurra o adversário e a galera vai abaixando, né, vai abaixando, porque não tem como, meu. Jogar pensando assim, né, três pra dois, calma aí, meu. Eu tenho que sair, pô. Tem como ter. Quatro contra três, né, cinco contra quatro. Então, ele coloca isso nos treinos. E aí, é desafiador pra todo mundo, né, porque é desafiador pra diretoria que tem que contratar jogador que tem essa qualificação, porque se o cara não tiver paciência, não vai conseguir. É desafiador pro próprio grupo que tem que se adaptar a uma realidade diferente de jogo. É desafiador pro torcedor que o torcedor quase morre. Ah, sim, mas ele... Não, mas ele sabe o que tá fazendo, ele sabe o que tá fazendo. Eu acho que um ponto positivo assim, acho que vocês devem ter observado. Uma coisa que ele priorizou muito, ele trabalhou pro setor, né, construção, ele traz a parte ofensiva. E, meu, você vê como que tem muito impedimento, ele fala assim, quando a bola sai, a bola é tocada pra trás, a linha sobe. Tomamos alguns gols assim, mas é coisa de ajuste, porque ele acabou de chegar. Sim. Mas você vê tanto de impedimento quando a bola sai, a bola tá no pé, ele fala, quando a bola para, a gente para. Mas quando a bola tá em movimento até chegar no adversário, sai junto com a bola. E nisso, se você observar, aí tem cinco adversários impedidos, tem quatro. isso tá automático. Então agora a parte ofensiva é só questão de tempo ali que você vai ver. Eu acho que contra o Vasco poderia ser uns três. Segundo tempo, né? Segundo tempo deitou. Eu gosto, eu gosto assim, quando vai pro vestiário o time volta melhor. o treinador fez coisa bacana e os caras entendendo a ideia. E a galera que tá ali no grupo ali, Renê, o pessoal tá com a ideia dele, entendeu? É o cara que deixa as coisas limpas, assim, claras, e te dá coragem pra você fazer, entendeu? Ele tá bem, ele tá bem. No inverso em que todo mundo valoriza o Fernando Diniz pelo vestiário, pela forma como ele conduz, o Renato Paiva tá bem na fita com os atletas. Tá, tá bem. O pessoal tá cumprindo a ideia dele. É um cara também, tipo assim, é um cara que se motiva, ele é um cara que que quer ganhar sempre. Ele é vibrante, né? Ele vai pro campo, lá acaba, ele vai no torcedor, ele... Então é interessante, eu acho que vai ficar nessa primeira folha aí, de quinta pra baixa aí. Vai surpreender bastante gente. Entre os dez, esse ano tá bom. Agora daqui uns quatro anos não tá brigando em libertadores, não vem pro título. Vai, vai incorporar isso aí. Vai ser coisa linda. Vai ser maravilhoso. Vamos lá. A gente tem uma característica, aqui no Temos no Podcast, que é tentar fugir um pouco da boleiragem. Então a gente tem aí mais alguns minutinhos de conversa. A gente queria te ouvir sobre esse seu momento fora de campo, né? Longe do futebol, digamos assim. O pai Goulart, como é que tá se comportando? Como é que tem... Como foi essa transição pro pai? Você falou do seu filho aí. Como é que tem sido isso no seu dia a dia? Não, não. Pô, tá sendo maravilhoso. Tô conseguindo estar mais presente porque não tem mais viagem. Não tem mais concentração. De uma semana aí, a gente perde mais ou menos três dias fora, né? Isso acaba perdendo... Seja uma coisa simples que o seu filho faça, mas vai ficar ali uma coisa marcada. Infelizmente, é o preço que a maioria tá pagando. E hoje eu vejo que essa ligação com o meu filho ficou muito mais forte. Ele sabe que tem um pai ali presente, tem um pai ali que toda hora ele pode te chamar, tem um pai que quer buscar que eu vá na escola, ele quer que eu leve ele no futsal, tem a menina também, a minha filha Bela. Então, ela também, tipo, vem me dar carinho, eu vou atrás dela, a gente sai pra passear de bicicleta. Então, na vida dos dois, assim, eu tô muito mais presente e eles vêm dentro do lar, eu acho que aquela energia, assim, sabe? Nossa, meu pai tá em casa. Nossa, meu pai tá em casa. Porque a mãe pra lá, tipo, meio que dá uma desafogada na patroa, né? E aí eu consigo brincar, me chama pra brincar com eles, vem aquele lá do criança, do pai, né? Que tá dentro da gente ainda. Então, acho que tá sendo maravilhoso. Eu acho que... Acho não, né? Fiz a escura certa. Agora é, vivenciar esses momentos. Isso é uma coisa, Goulart, que eu sofro hoje. O futebol, eu nunca saía do futebol. E hoje, minha filha mora comigo de 18 anos. E hoje que eu tô me sentindo pai. Eu saí, aos cinco anos, eu saí da casa delas. E toda hora entrega o futebol, entrega o futebol, mora aqui hoje, mora ali amanhã. Tá ali. E aí, um monte de lugares, um monte de estados, um monte de clubes. E aí, quando eu via, era aquela... Ah, meu pai chegou. Era aquela festa, era aquela semaninha, às vezes um final de semana, às vezes três dias. Hoje, minha filha mora comigo. E às vezes, meu, eu pergunto para os meus amigos, eu falo, meu, acho que minha filha não tá feliz. Aí eu ligo para a mãe dela, ela fala, ô, meu, a Nanda não fala comigo. A adulta não tá falando comigo. Ela fala, é normal. Hoje as meninas têm 20 anos, eu tenho 18 anos. Elas não vão ficar mais... Ai, meu papai, só que a imagem que eu tinha era essa aí, e o futebol me tirou isso. Hoje, eu dou graças a minha filha estar morando comigo. É do caralho. É uma experiência espetacular. Mas eu tô aprendendo a ser pai agora. Isso pra mim é desafiador. E vou falar pra você, é sensacional quando eu ouço e vejo a sua decisão. Porque deu tempo de você fazer tudo isso. É. Eu pouquíssimas vezes levei meus filhos na escola. Pouquíssimas vezes. Meu filho, que mora em Campo Grande, nunca levei na escola. E vai vir ficar comigo agora em julho. Então, assim, hoje que eu tô me descobrindo o pai. E, assim, o futebol rouba isso de nós. E é legal ouvir você que ainda é jovem tá aí brigando com seus filhos lá pra escola. Cara, parabéns. Assim, não abra mais mão nada disso aí. E você fez coisa certa. Eu errei. Mas ainda dá tempo. Não, dá tempo. Tudo dá tempo. Só não dá tempo pra morte. O restante, a gente dá um jeito, sai da rapida, faz um ajuste aqui, outro aqui. Graças a Deus aí. Que bom que o filho tá perto. Você virou um paizão aí. E é isso. Acho que a vida tem outro sentido, né? Aí, a gente precisa valorizar a tal da negavéia, né? Que é o suporte. É uma base, faz acontecer tal do seu lado. Exato. Abre mão da vida pra viver a nossa vida. Beleza. E hoje, tipo, eu que quero acompanhar ela, né? Em novos projetos dela, em novos esportes. Então, eu que tenho que arrumar as coisinhas dos meus filhos. Agora, vamos ver a mamãe. Vamos embora. Entra no carro. Bora. Então, esse lado assim, que eu tô com ela desde o início, 15 anos junto, foi praticamente metade da vida. Tô com 31, fazer 32. Então, imagina. Foi tempo. Não tinha nada. Construímos junto, lado a lado, né? Nunca foi à frente. Se ela vier na piscina, ela fala, vamos pra Cheira, também fodeu. Também que ela topou. E seguimos aí. Só tenho a agradecer lado familiar, muito bem estruturada e graças a Deus aí seguir por mais anos juntos. Fica em Salvador ou vai ganhar o mundo aí? Como é que tá a realização de vida? A princípio ainda, eu fico em Salvador, né? Tô até... Comprei uma casa aí agora. Ela falou assim, queria reformar só uma parte. Quando eu fui ver, a casa tá quase caindo e fazendo outra. Falei, como assim, pô? Não, tá com não sei quantos pião lá pra cima, pra baixo, embaixo de chuva. Falei, não, tem que terminar essa casa. Mas vamos ficar por aí sim. É uma cidade que foi muito bem acolhida. Ela se deu muito bem aqui. As crianças estão na escola, num ritmo aí que já tem uma rotina muito forte. Aquele laço, né, escolar, sabe? Já tá iniciando. Então, não quero atrapalhar, né? Porque faz amizade aqui, vai pra lá. Tem que fazer desde o início. Então, acho que vamos devagar. Eu tô muito feliz aqui em Salvador. E vamos tocar a vida tranquilo. Agora eu tô com bastante tempo. Última pergunta. Um amigo meu de Minas mandou perguntar, a quarta tem mais? Acabei de ver a camisa dele aí. Tá faltando a do Cruzeiro aí, pô. Pois é. O Galo tem aqui, pô. Mas tem uma camisa aí que eu preciso perguntar também. Você vai perguntar ou eu vou perguntar? Pode perguntar. Você falou que o Bahia é o segundo é o segundo maior investimento do grupo. O Santa Cruz é o maior investimento do seu grupo? Me colocaram no grupo e tiraram. Não me falaram que o sócio de Belintane vinha pra cá. Não, não. Mas explica aí, vai. Essa resenha aí. Nada. O pessoal meio que já tinha orientado sobre esse lance aí. A camisa do Santa Cruz ali. Não, mas eu acho que eu brinquei com aquela situação, né? Mas é porque tava um momento assim da minha despedida. Tava muito um clima meio de tristeza. Aí eu quis brincar um pouquinho. Até levei no lado da brincadeira. Não, pô. se tiver aí um empréstimo aí e tal. Essa coisa, mas foi mais pra descontrair. Mas não tem nada envolvido ainda. Não tá nos meus projetos. Agora eu quero realmente aproveitar esse final de ano com a minha família e no ano que vem aí tocar alguma coisa assim pelo lado do futebol. Mas não tem nada a ver com o Santa Cruz. Respeito muito, mas não tô envolvido nisso não. Deixa passar. É a mesma coisa do Galo lá. Todo mundo pergunta. A quarta tem mais. mas aí é uma rézinha é uma rézinha antiga que o torcedor do Atlético Mineiro explica aí pra quem não lembra. É, eu tenho um carinho enorme pelo Atlético Mineiro porque tive bastante alegria em cima. Foi uma entrevista rápida assim porque a gente tinha acabado de ser campeão brasileiro no nosso estádio em cima do Goiás e aí ali selamos o campeonato brasileiro. E na quarta-feira tinha o segundo jogo da final contra o Atlético Mineiro. E aí deu com o bandeirão aqui aquela alforia e tal aí a repórter falou agora vamos pegar ele. E tal e aí isso é o quê? Aí só colocou assim eu falei é mas quarta-feira tem mais porque aí seria que né outra outra festa tal outro clima mesmo um clima gostoso porque tava gostando que eu tava vendo eu falei quarta-feira tem mais aí ele acabou perdendo no segundo jogo em casa e aí a torcida não poupou não não poupa até hoje mas eu levo na esportividade é isso mesmo quarta-feira ficou pra história aí a pessoa vem tirar foto comigo aí tipo não demonstrou nada que é atleticano aí tá beleza aí daqui a pouco eu falei quarta-feira tem mais eu falei foi bom não vai na fé boa viagem tranquilo muito bom você falou da camisa do Cruzeiro eu não tenho mas tem uma camisa pra te presentear aí claro aí cara 16 eu escolhi o número 16 pelo dado de nascimento dos meus filhos trouxe muito é legal que legal obrigado se possível você vestisse pra lá fazer uma foto também depois aí claro obrigado essa é uma lembrança nossa aí temos um podcast novo contratado aí novo contratado não encher a camisa obrigado aí Giovanni aí Renê pelo carinho pelo convite pode ser agradecido sucesso aí nessa nesse podcast fantástico beleza feliz por mais um convidado especial que vem a convite desse rapaz aqui que tem uma moral absurda no futebol e a gente espera ter uma caminhada de sucesso mais de muito aprendizado e ter um cara como você falando dando exemplos né e reportando um pouco da sua experiência é sensacional a gente que vive já algum tempo aí nesse meio a gente sabe que ter pessoas com credibilidade com moral com honra e que tenha correspondido dentro e fora de campo é raro né esse combo é difícil de você construir futebol e você tem isso e a gente fica muito feliz de receber você aqui em nossa casa obrigado muito obrigado e ficamos por aqui ficamos por aqui deixa um agradecimento aí pra você seja bem-vindo para as arquibancadas a gente vai estar aí direto traz também seus filhos pra brincar aí nós temos um baita espaço um molecada a brincar e vamos estar perto eu também sou um cara de fora da Bahia que virei baiano agora moro aqui também trazendo minhas coisas pra cá investindo na cidade como você está aí investindo então acredito muito e estão muito bem amparados pra essa cidade maravilhosa obrigado aí pelas palavras Giovanni valeu pela amizade sincera e recíproca minha com você Renê e através agora conheceu o Giovanni qualquer coisa vocês tem meu telefone é só dar um alô que a gente coloca o papo em dia você está me devendo aquele sem parar ali né porque você passei paguei voltei tem que fazer valeu pessoal vamos tomar um agora agora só para o terço valeu galera valeu senhores